Fonte do funk tá soltando mais música do que a droga O DJ CR7 Que vai mandar pra elas Tu não é uma princesa, muito menos cinderela Tu tá no baile de favela Desce a porra da xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca Desce, desce a porra da xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca www.pronta do funk No no youtube.com barra ponta do funk oficial No no youtube.com barra ponta do funk oficial O DJ CR7 O DJ CR7 Que vai mandar pra elas Que vai mandar pra elas Tu não é nenhuma princesa Muito menos cinderela Muito menos cinderela Tu tá no baile de favela Desce a porra da xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca Desce, 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 desce a porra da xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca Uh, 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 uh Desce com a xereca Desce com a xereca Desce com a xereca